Boa tarde, vamos a nossa oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo de guerra, é um Salmo para quebrar todo mal. Ele tem o poder de nos trazer a bênção e a proteção de Deus para nós, para nossa casa e para nossa família. E eu tenho certeza que esse Salmo vai abençoar você e a tua casa. Eu quero te convidar a orar comigo, repetindo as palavras ou mentalmente, para que você possa tomar posse de cada versículo contido no Salmo 91. Você pode ficar à vontade e deixar nos comentários o seu pedido de oração e também o nome dos seus familiares. E eu vou orar por cada um deles. E eu tenho certeza que Deus vai visitar, repreender o mal e abençoá-los. Então vamos à nossa oração do Salmo 91. Repete comigo as palavras ou mesmo na sua mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voe de dia. Nem da peste que ande na escuridão. Nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nem um mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropezes com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto. Por que conheceu o meu nome? Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, esconda essa pessoa debaixo da sua sombra, Senhor. Recolha ela desse problema. Seja a nossa fortaleza, o nosso socorro. Nos livra da tentação e da morte. Não deixe o mal tocar nem de dia e nem de noite. Seja aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Pois nos escondemos no Senhor. Dê ordem a anjos a respeito da nossa casa. Não deixe chegar a doença, a morte nem a destruição. Mas que os anjos nos protejam e nos guardem, Senhor. Porque nós fizemos do Senhor a nossa habitação. O nosso seguro. Por isso, meu Pai, cumpra o Salmo 91 sobre nós. Sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E se você gosta da oração do Salmo 91. Clique aí abaixo no gostei. Cada vez que você clica no gostei. Você avisa ao YouTube que essas orações são importantes. E que o YouTube pode enviar para outras pessoas. E para receber diariamente essa oração no seu celular. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se na palavra em vermelho aqui abaixo. Inscrever-se. Clica. Depois clica no sininho. Todas. E você vai receber essas orações no seu celular diariamente. Agora eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu passo com poder agora. Do alto da tua cabeça. A planta dos seus pés. Eu repreendo agora. A seta que veio pelas costas. A dor. A dor que veio. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o trabalho feito. Toda a praga lançada. Eu repreendo agora todo o mal. Toda a dor de cabeça. Toda a doença. Dor na perna. Nos pés. Eu quebro agora todo o mal. Em nome de Jesus. Vai para a cruz agora. Eu repreendo agora. Todo o espírito imundo. Que veio mandado. Que veio lançado. Sobre essa vida. Seja quebrado agora. Destruído. Pode pegar o que é seu dessa vida. Em nome de Jesus. Pode pegar. E seja desfeito agora. Todo o trabalho. Toda a oferenda. Oferecido. Na cachoeira. Na pedreira. Na encruzilhada. No cemitério. Seja desfeito agora. Em nome de Jesus. Seja quebrado. Todo o poder das trevas. Desfeito. Em nome de Jesus. Pode pegar tudo que é seu. Todo o mal dessa vida. Toda a tristeza. Todo o peso. Toda a maldição hereditária. Toda a confusão mental. Tudo. Seja agora queimado. Queimado. Destruído. Do maior ao menor. Do mais fraco ao mais forte. Eu ordeno agora. Dessa vida. Dessa casa. Em nome de Jesus. Todo o resto. Todo o resto. Saia. Em nome de Jesus. E aonde você está. Seja livre agora. Respira fundo. Receba o alívio. Aonde você está. Receba a bênção sobre a tua vida. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Receba o livramento. da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas as promessas contidas no Salmo 91. Sobre você. Sobre a sua casa. E sobre a sua família. Quero te convidar para orar comigo. Sete dias. Colocar um propósito de fé. Porque sete é o número da perfeição de Deus. Também você pode compartilhar essa oração. Pelo menos com sete pessoas. Eu sei que elas vão te agradecer. Então mande, compartilhe. Agora, assim que acabar com sete pessoas. Deus vai te mostrar quem está precisando. Sete pessoas. Envie para os amigos e familiares pelo zap. E Deus abençoe a tua vida. Deus te guarde e te proteja de todo o mal. Em nome de Jesus.